o pessoal bom dia boa tarde boa noite quem fala é anderson canal asseveram manutenções que eu quero o pessoal responder uma pergunta que me foi feita respeito desta maquininha aqui ó bastante pequim máquina tá cheia d'água cliente estava usando a máquina certo máquina parou do nada não responde comando nenhum tá mas não tá cheia conferindo aqui pra vocês verem a máquina brastemp e clean certo capacidade de cinco quilos ok rapidinho vamos lá não responde a gente é a primeira coisa eu abro a tampa do painelzinho superior aqui do timer ó vem aqui tiro dois parafusos que é esse aqui e esse aqui ó é com alicate a gente consegue remover vou puxar a tampa para cima ó vou puxar a tampa sempre para posição aqui ó você coloca nessa posição aqui o painel tá você vai ver aqui ó tem um relé ó certo esse aqui é o relé da abre e fecha da tampa quando você fecha a tampa só que você pode ver ver que tá danificado ali ó com o tempo vai correndo e isso aqui não funciona mais ó e aí você vai ligar a máquina às vezes funciona é como alguns clientes acontece que funciona e essa aqui no caso parou certo e às vezes ele bate a ele fecha a tampa ou dá um tapa na máquina que nem alguns falam e ela volta a funcionar então o que é o defeito aqui é esse relézinho aqui você vai tirar os plug vai cortar com alicate vai decapar os fios e emendar um no outro assim que eu fiz aqui ó passa uma fita isolante né já bem isolado pelo amor de deus é isola bem tá e você vai desativar essa esse relé então ele não vai mais funcionar você não vai mais precisar desse relé ok e a sua máquina vai voltar a funcionar vamos ver aqui vamos fechar aqui a tampa a gente fazer aqui ó vamos ver se vai funcionar certo fechou 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 liguei aqui a corrente vamos ligar aqui ó aí pessoal a máquina funcionando a enchendo d'água vai continuar enchendo d'água vamos botar o nível baixo aqui ó ó certo você desativou a o velho da tampa e a máquina vai você vai até poder olhar o que é como tá fazendo saindo a lavagem aqui ó certo é um problema resolvido aí a máquina volta a funcionar ok pessoal mais uma dica do canal escreve de like aí compartilha esse vídeo aí ok e faça seu comentário um abraço aí nos vídeo aí um abraço a todos aí